sem brincadeira né gente já fiz um vídeo aí se quiser ver como teste fuzil já fiz um vídeo anterior pode dar uma olhada aí falar uma coisa para vocês para o engenheiro aí né cabeçudinho olha só a situação de sair freio dá uma olhada o tanto que eu desmontei aqui ó olha o tanto tá vendo tem parafuso aqui parafuso ali parafuso lá parafuso lá parafuso aqui parafuso aqui parafuso aqui parafuso aqui interruptor aqui parafuso aqui achei de parafuso fora o que na verdade eu já tenho um monte de parafuso aqui ó ver se tem condição o engenheiro da complicação né não aprende mesmo não aprende não adianta é até que é boa panela funciona bonitinho tal beleza fusível funciona a resistência diferença é difícil de queimar certo motor elétrico tá ali ó tá envolvido aqui dentro nem abrir ainda tá mas o que sucede gente aqui tá o fio que eu testei aqui para vocês verem no outro vídeo aí testei fuzil tá queimado ele tá aqui atrás o fuzil tá aqui atrás aqui ó mas para mim chegar nesse fusível aqui ó olha a merda que eu tenho que fazer tem que desmontar tudinho isso aqui arrancar todos esses parafusos aqui ó entendeu para abrir aqui arrancar essa tampa com muito problema muito parafuso 500 parafusos depois tem que tirar todos esses parafusos indo aqui assim não tiver enferrujado né porque se tiver enferrujado né aí é B.O. né arrancar todo esse parafusinho arrancar hélice arrancar resistência olha só com que sou burro não aprende não adianta não aprende que o engenheiro não conserta né ele quer gastar é tempo tempo e mostrar que vai fazer um negócio bom mas cada vez pior agora veja bem aqui tá aqui o fio né o azul e o vermelho do fuzil o fuzil tá aqui atrás ó simplesmente tá aqui atrás ó tá bom então eu tenho que desmontar tudo isso aqui ó tá certo até denegrir né a própria panela aqui para poder conseguir montar depois o problema é montar né se desmontar é fácil como eu eu vou separando os parafusinho aqui ó tudo no tamanho diferente ó que é outra burrada que ele faz que se fosse tudo um tamanho só não tinha problema né de misturar os parafusos acho que eles fazem isso aí já para poder jogar no lixo comprar outra mas a marca vai ficando é para trás né que aí vão trocando de marca então é o que eu proponho aí para os engenheiros com absurdo aí ó o fuzil não não tem trágil tá aqui tá presa na lata aqui tá presa na lata porque eu vou ter que desmontar isso tudo para chegar no fuzil se simplesmente já tá abrindo aqui tá vendo gente até aberta aqui ó ó tá aberta aqui ó ó tá eu vou tirar pra vocês verem aqui ó tá aberto aqui vamos ó o parafuso vai caindo para um lado vai caindo para o outro, tá vendo? Vai caindo para um lado, vai caindo para o outro. Vai afundendo o peão, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu consigo abrir para vocês aqui, ó. Ó. Tá? A intenção não é essa. Ó. Tá vendo? Praca lá dentro, ó. A porcaria lá, a placa lá dentro. Tá vendo? Outra placa lá dentro. Pra que toda essa porcaria aí? Só para poder complicar, né? Para jogar no lixo mesmo. Tá vendo? Beleza? Então, é, conclusão, né? O que eu quero dizer para vocês. Então, se está aqui o fio, se está aqui o fio do fusível, e o fusível se encontra nessa posição aqui, ó. Aqui preso, aqui atrás, aqui. Por que que esses animais, cabeça de bagre aí, não faz uma janelinha aqui, ó. Uma janelinha aqui. Uma janelinha aqui dentro. Onde vai essa capa de ferro aqui, né? Tá vendo? Onde vai essa capa de ferro. Faz uma janelinha pra que quando for trocar o fusível, tira a janelinha. Tira essa janelinha. Tira outra janelinha. E vai e troca o fusível. E já era. Tá resolvido o problema. Que geralmente, o que protege e o que queima é o fusível. Beleza? É. É isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Por que que o dinheiro é tão burro e faz um negócio com tanto parafuso, tanto problema? Sendo que é tão fácil. Fica inventando moda de pôr placa, pôr isso, pôr aquilo, um monte de tranqueira aí dentro. Sendo que não é necessário nada disso. O cara quer apertar o botão e quer e quer funcionar, quer fritar, né? O que é necessário. Não quer frescurada. Certo? Então é isso aí. Já tô com raiva mesmo. Ok, tanque, o camão, good night, good night. Então é isso aí, engenheiro. Porra, faz um negócio mais prático que é bem melhor pra nós e pra vocês também. Senão vai pro lixo. E acabou sua marca. Vamos vender outras, vamos comprar outras marcas pra tentar ver se consegue achar um engenheiro que seja inteligente. Porque a engenharia tá uma bosta. Valeu!